Let's Talk, clube design litoral paulista, no cenário estilo classe, e as convidadas, a arquiteta Jéssica Mello e a designer de interiores Dani Silva. Prazer recebê-las aqui hoje para essa nossa conversa. Eu queria começar o nosso bate-papo principalmente trazendo um pouquinho da trajetória das duas, né? Eu sei que tem histórias bem interessantes aí pra gente compartilhar com o nosso público, né? Jéssica, como é que começa essa história? A sua relação com a arquitetura é antiga, hein? Bem novinha. Desde pequenininha, sete, oito anos, eu já amava essa área. Meu pai era pedreiro, então eu acompanhava algumas construções, ele mostrava algumas coisas, amava tudo que era revista, programa que eu assistia, desde o Minha Casa, aquele programa do Luciano Huck que transformava a casa das pessoas, eu não perdia nem o dia, então eu já coloquei na cabeça, quero ser arquiteta, me formei, já fui direto pra faculdade e me apaixonei, me encontrei totalmente na área, é uma área muito gostosa, trabalhar com criação, trabalhar transformando o sonho das pessoas em realidade, ver a felicidade deles quando entrega tudo pronto, ver do jeito que eles queriam, eles até falam, não vai ficar igual o projeto quando eles recebem, e ver que ficou igual pra gente é a maior satisfação da vida, ver o sorrisão de concluir um sonho, né? Ver um sonho realizado. Você tem uma relação grande com esse nosso universo, o Arc de Decor, e a decisão de se tornar designer também nasceu influenciada por todo o movimento que você fez dentro desse mercado, né? É verdade. Eu sempre trabalhei com o home center, né? Promotora de vendas, e aí quando eu vim pra cá, pra Praia Grande, porque eu morava em São Paulo, e eu comecei a trabalhar com uma designer aqui da cidade, aí aprendi com ela e fui fazer o curso de design no SENAC, aí tô aí. Olha que legal, né? E lidar com o belo é uma coisa tão gostosa, né? Não é só o belo, é lidar na verdade a arquitetura, design do interiores, mexe integralmente com a vida das pessoas, como essas pessoas enxergam as suas próprias casas, né? Claro que vocês vão analisar toda a maneira, né? O estilo de vida das pessoas e tal, mas quando vocês fazem esse design, naturalmente influencia também todo o ritmo de vida de uma casa, não é? É, exatamente. É o que eu sempre falo, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Ele chega até a gente com um monte de ideia, um monte de opção, não, mas ele não entende que não é só o belo ou só o que tá na moda, mas é o que atende o dia-a-dia, o que é funcional, o que vai facilitar o dia-a-dia pra ele. Então, é resultado da rotina dele, é resultado do programa de necessidades, do que ele necessita, e o belo é apenas um a mais que a gente faz. A gente pega o que o cliente precisa, o que é viável pra ele e transforma no ambiente que ele precisa pro dia-a-dia, né? Então, a estética acaba sendo um bônus, não um ponto de partida. não é dano principal. Olha que legal isso, hein? É um útil funcional, né? A estética é um bônus, né? É um bônus. Olha, isso é muito legal. Tanto que os projetos que eu mais gosto são os que menos foram pensados em estética, porque muitas vezes tem algum ponto diferencial ali no projeto que as pessoas não imaginam que a gente só tava resolvendo um problema cotidiano, de dia-a-dia do cliente, entendeu? Olha que coisa legal, né? Hoje a gente tá gravando aqui direto da Estilo Classe, né? Uma loja que tem uma preocupação muito grande, tem uma curadoria de objetos, tem um cuidado muito particular em trazer um design diferenciado. Então, a gente percebe que não é só um móvel, é um móvel assinado, é um móvel que tem... não é só design, tem função, foi pensado de um jeito. Isso é muito interessante pra trazer nos projetos. E faz diferença no projeto, vai trazer... engrossa, né? A qualidade. Quando você tem uma peça diferenciada, um design diferenciado, não é só uma mesa de centro. E quando você tem um móvel que une as duas questões, acaba sendo o máximo, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O valor agregado vai lá em cima, né? Então, justifica custo, justifica todo o projeto, tudo se conversa, tudo fica bacana. E, principalmente, é funcional. A melhor coisa é você receber alguma em casa, usar algum sentado ali no seu sofá e falar, nossa, que sofá maravilhoso, não é só bonito, né? É gostoso, é prazeroso aquela troca de toque mesmo, aquela vivência ali com o ambiente completo, né? Aqui na nossa região, nós temos uma região praiana. E é claro que não dá pra deixar de pensar em algumas questões muito além da estética, né? Alguns confortos adicionais. Os tecidos que se usa, os materiais, não é? Eu sei que a Dani também é uma luminotécnica, né? É, iluminação. O design de iluminação é muito importante em todo o contexto. É a cereja do bolo que a gente fala, né? Porque é o que cria o cenário que a gente precisa, né não, Dani? É. Eu gosto muito, adoro a parte de iluminação. É a primeira coisa que eu vejo. Depois eu penso no resto. O ambiente sem iluminação é um, com a iluminação é outro. Você consegue criar o cenário que você quer, você dá destaque onde você precisa, onde não precisa também, então aquela luz indireta faz toda a diferença. Quando é um mobiliário, um quadro, uma peça de design, você trabalhar também é uma iluminação focada para valorizar aquele ponto. Eu trago o intestino móvel diferenciado, então ele tem que aparecer de uma forma diferente. E a iluminação é bem sutil nesse ponto. E como no móvel, a lâmpada também tem as diferenças, então você tem que saber as diferenças, para que serve também é todo o contexto, né? É, e muda totalmente a questão, né? Se você, numa cozinha que você precisa, que é uma área de trabalho, você acaba usando uma luz mais branca, né? Mais fria, é isso. Mais fria, claro que numa área, num living como a gente está aqui, uma luz mais quente vai ser mais confortável. A gente percebe nitidamente quando eu tenho o projeto de um profissional e a pessoa só colocou as lâmpadas. Dá para perceber. É nítido, dá para perceber totalmente. Mas depois do que eu vejo, que eu sou um pouco mais velha que as vezes, com a introdução da internet os clientes estão se preocupando mais com a parte de interiores, através da internet. Antes era muito simples, muito básico. Às vezes as pessoas pesquisam. Todo mundo queria luz branca, hoje pesquisam mais. E acabam trazendo conceitos legais, né? A gente está entrando em 2024. Muita gente fica imaginando, né? Como é que vai ser? O que será que a gente pode esperar de tendências? Eu não gosto muito de chamar de tendências, mas das apostas que vão surgindo por aí. Parece que essa relação com a natureza continua bem forte, não? Gritante, gritante. Tanto no design quanto no material. Então a gente vai ver materiais mais robustos, a gente vai ver mais curvas. Mais cores também. Mais cores também. Cores mais terrosas. Cores diferenciadas. Está vindo azul com tudo. O terracota vai continuar, mas com a roupagem um pouco diferente. O ripado vai continuar. O famoso ripado vai continuar. O verde também, trabalhar mais a vegetação. O vivo está mais presente na decoração, também vai vir com tudo. Então assim, o que a gente está vendo mais é as curvas. Principalmente imobiliário padrão. Gabinete, por exemplo. A gente está trabalhando mais curvas, né Dani? É. Então isso vai vir com tudo e a gente adora. A gente adora. Aqui mesmo, no nosso cenário hoje, nós temos um pouco dessas composições. O orgânico, né? Bastante forte do próprio sofá. Mas eu até me espantei com o aparador que está atrás da gente aqui. Ai, é lindo. Que tem todas essas curvas e juntou tudo, né? O ripado, curvas, o orgânico, a madeira que remete ao natural, não é? A fluidez, né? A ideia é essa. Fluir melhor e os materiais mais densos. Uma poltrona com um material mais denso, a palha. Esses produtos misturados também remete muito à natureza. A natureza é uma mistura. A gente não tem uma coisa só. A gente tem N vegetações misturadas. Então a ideia é isso mesmo. Misturar a textura, misturar o material e através das curvas deixar um pouco mais fluido, né? Fluido. Fantástico. Minas, adorei a nossa conversa. Também. Compartilhar um pouco com o nosso público da trajetória de vocês. Aqui, de certa maneira, a primeira vez que a gente apresenta o escritório, né? É. Que é o DG Estúdio. Falei certo? Estúdio DG Arquitetura. Ao contrário. Estúdio DG Arquitetura. Anota esse nome aí, né? A gente já está colocando também Instagram, tá? Que o nosso público acompanhe, né? Porque, certamente, vocês adoram compartilhar projetos incríveis. Ah, sim, é. Para que a gente fique inspirado e, claro, entre em contato quando pensar em projetos bacanas. Sem dúvida. Meninas, adorei estar com vocês. Obrigada. Obrigada, adoramos também. Super obrigado. Obrigada. O nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, direto da Estilo Classe. Vou já falar o nome certo agora. Estúdio DG Arquitetura. Fábio Arquitetura. Jéssica e a Dani. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto